Olá, queridinhas e queridinhas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje o vídeo tá super legal, tipo o filminho que vocês adoram. Hoje eu resolvi mostrar como é que nós nos arrumamos quando nós estamos atrasadas. Então se você é garota e se você vive atrasada assim como ela, você vai se identificar demais com esse vídeo. Eu mostro todo o passo a passo assim que eu acordo e que eu tô atrasada. Eu mostro também como me arrumo, como eu escolho o look, como eu faço a maquiagem e o cabelo. Então se vocês quiserem conferir como tá esse vídeo que tá super legal, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, amiga, antes, nem esquece de já me dar aquele like pra me ajudar na divulgação, de comentar aqueles anos, sua opinião e claro, de se inscrever no canal. Então não passa, não continua assistindo o vídeo sem fazer isso antes. E também, gente, me acompanha nas redes sociais, é Ursulapincoma no Instagram, no Twitter e no Snapchat. Gente, tem sempre novidade legal por lá. Então vai lá me acompanhar. Agora deixa de ir lá, lá, lá e vamos seguir com o vídeo. Então vem comigo! Dormir é maravilhoso, né gente? E parece que quando a gente tá com aquele sono gostoso, a gente não quer saber mais de nada da vida. Enfim, eu sou uma garota normal dormindo, né? Quando tá aquela hora do despertador, gente. Enfim, o que que a gente faz? A gente faz o quê? Pois é, a gente dorme um pouquinho. E olha a hora, né? Porque, enfim... Tudo bem, ainda tô adiantada, né? Então vou dormir mais um pouco. Então, esse pouquinho, esses cinco minutos é o que lasca, minha filha, porque a gente dorme mais. E quando a gente se dá conta, meu Deus, estamos atrasadas. Pois é. Nesses cinco minutinhos, se torna uma hora. E quando eu vejo, bate aquele desespero e eu saio enlouquecida da cama pra me arrumar em cinco minutos. Então vamos lá, gente. O primeiro passo, depois que eu levanto, claro, é ir pro banheiro escovar dentro, lavar o rosto e passar os produtinhos essenciais. Enfim, vamos lá. Lavo meu rostinho com um sabonete da La Roche, que é próprio pra minha pele, que minha dermato passou. Então eu faço tudo isso de uma maneira bem rápida, bem prática, né? Porque, enfim, nós somos dessas. Aí eu lavo o rostinho, passo água. Logo após eu escovo os dentes, porque ninguém merece, minha amiga. Tem que escovar os dentes, com certeza, pelo menos três vezes ao dia. Enfim, aí, gente, bate aquele desespero, porque parece que quando a gente tá atrasada, a gente demora muito mais a fazer as coisas do que a gente já tá acostumada, né? Então, no dia a dia é normal. Quando a gente tá atrasada, a gente faz tudo rápido. Mas quando a gente tá atrasada, parece que tudo é errado. Enfim, depois que eu faço isso, eu passo o protossolar no rosto. Esse que eu uso é um da Adfus, que ele é próprio pela oleose. Eu adoro que ele é bem sequinho. Então, eu passo a quantidade generosa no rosto, no pescoço. E depois eu passo esse outro produtinho, que é o Elastic Queen, nas minhas estrias. Todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês, foi a minha Dermato que passou, tá? Enfim, agora, gente, depois que eu termino, eu lavo minhas mãos e saio pra escolher o look. Gente, bato um desespero na hora do look, né? Porque parece que a gente não encontra nada. Então, eu vou pro meu closet e começa a saga, querida. Pego várias peças e, claro, eu vou direto pros vestidos. Porque quando a gente tá atrasada, a gente quer montar um look prático. E eu vou olhando e, tipo assim, gente, a gente não gosta de nada, né? Então, a gente escolhe, 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 porque garota é desse jeito, né? A gente nunca acha que tem roupa. Parece que a gente não tem roupa, então bate no desespero. E a gente acaba pegando qualquer um mesmo no final das contas, né? Já que a gente tá atrasada, enfim, de qualquer jeito. Mas os vestidinhos são bons porque a gente consegue sair mais arrumadinha, mais organizada, né? Enfim, depois de muito desespero e perder muito tempo, eu encontro um vestidinho que é marroma, né? Que dá pra vestir. Então, vamos com ele mesmo. Pois é, vesti esse vestidinho e pronto, gente. E, gente, ele tem umas amarrações que parece que demora mais ainda. A gente tá fazendo o laço e o laço não faz, desfaz, enfim. Vocês já viram, né? Eu sei que vocês só me compreendem. Vesti o vestido, agora é hora de pegar a bolsinha que eu vou usar hoje e sair pra terminar a finalização, né? Dessa arrumação, porque ninguém merece ser vista por aí com essa cara limpando o meio da rua. Enfim, depois que eu saio, eu me toco, porque eu não arrumei a cama. Eu penso aí, saí pra deixar a cama assim. Então, em questão de segundos, eu dou aquele tapa na cama. Porque, né, gente, eu fico agoniada com a cama bagunçada. Sério, tudo pode estar bagunçado, mas minha cama não. Ela tem que estar linda. Depois que eu termino, em um segundinho, eu estou desesperada pra dar um jeito no meu rosto. Então, eu vou pra penteadeira e começo. Quando eu tô atrasada, geralmente eu costumo fazer uma maquiagem bem básica. Bem aquela cara, tipo, na cilinda. Pronto, aí eu passo um pouquinho de base. Esse é da Mary Kay, o Beige 4. Aí, depois, eu contorno a minha sobrancelha, porque ninguém merece por aí sair careca, né? Eu tenho cabelo, gente, eu juro que eu tenho. Mas eles são muito loirinhos. Aí não dá pra ver direito. Então, é essencial pra mim fazer esse contorno. Depois eu tiro a melecada do olho, né? Porque sempre fica um pouquinho. Passo o rímel pra dar aquela despertada básica. Porque rímel, vocês sabem, né? Rímel é rímel, minha querida. Então, eu passo um pouquinho. Depois eu passo um batonzinho pra dar um ar de saúde. E depois do batonzinho, gente, eu boto um acessório, né? Porque, enfim, boto um brinquinho de bolinha. Um anel e, claro, o perfume, né? Porque a gente não pode esquecer do perfume e do desodorante. Então, não esqueça aí do seu. Agora, a gente vai dar um jeito no cabelo. Parece que quando a gente tá atrasada, é dia que o nosso cabelo acorda mais horrível. Enfim, pra disfarçar, querida, a gente vai de quê? Vai de trança. Porque trança arruma, deixa organizadinho e é muito prático. Então, eu dou só uma penteadinha por cima. E depois eu faço a trancinha normal. Então, eu faço ela bem rapidinha. Prendo com uma chuchinha, querida. E depois eu dou aquela folgadinha básica pra ficar mais arrumadinha, né? Porque a gente tá precisando de margem também, não quer sair toda desmantelada. Depois disso, gente, eu estou pronta. Agora, eu só vou finalizar. Pego minha bolsinha e vou calçar minha Melissa de Guerra. Que é a Esperilove do clube de Melissa Juazeiro. Então, eu calço minha Melissa porque é rápida. Ela é uma sapatilhazinha, minha filha, eu vou com fé. Então, eu saio linda e maravilhosa. Gostaram da arrumação? Espero que sim! Tchau! Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Fazia muito tempo que eu não fazia vídeos desse tipo. E eu confesso que eu adoro, querida. Então, espero que vocês também tenham curtido. Como eu falei no início do vídeo, não esquece de me dar o seu like pra me ajudar na divulgação. E se você puder, amiga, compartilhe o vídeo que vai, tipo assim, me ajudar muito, muito mais. Espero muito que vocês tenham curtido o suficiente pra compartilhar. Eu vou ficar muito feliz. Então, me deixem feliz. Então, é isso, amores. Eu vou ficando por aqui. Super beijo, fique com Deus, até a próxima e bye!